Não medem esforços Na luta da vida Nos devolve os sonhos Com o afago das mãos São nossos irmãos Sim, são anjos da vida São nossos irmãos Sim, são anjos da vida Deixam suas famílias Por nossas famílias Na chuva ou no sol No frio ou calor Com esse amor Puro e verdadeiro Que nem um dinheiro É capaz de pagar Amor de irmãos Sim, são anjos da vida Amor de irmãos Sim, são anjos da vida Em nome do Pai E do Espírito Santo Dobro meus joelhos Peço em oração Por nossos irmãos Irmãos verdadeiros De corpo, de corpo, de alma E de coração E de coração Oremos então Sim, pelos anjos da vida Oremos então Sim, pelos anjos da vida São nossos irmãos Sim, pelos anjos da vida São nossos irmãos Sim, pelos anjos da vida São nossos irmãos São nossos irmãos